Música Eu tenho a grata satisfação de ser recebida agora no estande da Santa Clara e ao meu lado está o presidente, o senhor Rogério Sotier e o Alexandre Guerra, que é o diretor da Santa Clara. Como que está o evento aqui da Espo Agas? Como é que está o estande da Santa Clara aqui? A Santa Clara veio com o intuito de estar apresentando toda a sua linha de produto aqui para os nossos clientes, fortalecendo a imagem de uma cooperativa mais antiga do Brasil em atividade no segmento leite, fazendo com que nós possamos estar demonstrando e apresentando toda a nossa linha dos queijos nobres, que nós entramos com o queijo montanhês, fontina, o sanzuê, o parmesão, um queijo que nós estamos fortalecendo a imagem na feira aqui é o queijo Sambios, que é o primeiro queijo funcional lançado aqui no Brasil. Então, passa a ser o primeiro queijo que ele tem os princípios probióticos, com micro-organismos vivos, que contribuem para regular a flora intestinal. Então, nós aproveitamos a feira para fortalecer a imagem dos produtos, para fazer novos negócios, para fortalecer a imagem junto aos nossos clientes, assim, fazendo com que esse poste está realizando os negócios hoje e também semeando negócios para serem realizados durante a semana e nas semanas seguintes. Também temos aqui junto ao nosso estando os nossos produtos do frigorífico, com cortes de carnes e suínas, os embutidos, que é a parte de salame, de salsuchão, de copa, né? Então, toda a parte dos fatiados, fazendo com que esse poste está apresentando para os nossos clientes os nossos produtos aqui. Excelente! Quase um século de história, então? Pois é, em 2012 vai se completar um século, são quase 98 anos de história. É um trabalho muito fecundo, que os italianos que vieram aí fundaram a cooperativa 32 agricultores e a gente está muito honrado de participar dessa história. Conta um pouquinho dessa história fantástica, então, para a gente. É, na verdade, naquela época lá foram 32 agricultores que fundaram a cooperativa União Colonial Santa Clara e depois ela foi crescendo, foi incorporando outras cooperativas, a cooperativa de Carlos Barbosa, que era Moinho Santa Catarina, e foi incorporada outras cooperativas veranenses de Veranópolis, de São Vindelino, de Arco Verde, de Cotiporã. E foi aglomerando e, ultimamente, a gente tem crescido também com as parcerias com outras cooperativas, um trabalho fecundo e que sempre nós temos como lema bons produtos. E as expectativas agora para o segundo semestre? Olha, nós estamos sempre não crescendo. Eu sei que, às vezes, tem bastante dificuldade, mas com produtos bons a gente supera. Com o trabalho de toda a equipe, de todo o grupo, isso é muito gratificante. E os associados da cooperativa? Hoje nós temos mais de 4 mil famílias de associados, que são produtoras de leite, que entregam a sua produção para a nossa cooperativa. Que estamos em mais de 80 municípios recolhendo leite, proporcionando ao nosso associado toda uma assistência técnica, que eles possam ter um produto diferenciado, para que com esse produto diferenciado, possa Santa Clara, com a tecnologia da sua indústria, poder estar oferecendo ao nosso consumidor um produto com uma qualidade superior. Fazendo com que o consumidor possa perceber o diferencial de inovação da Santa Clara nos seus produtos, assim proporcionando ao nosso associado, produtor de leite, também um diferencial no pagamento da sua matéria-prima. Levando em conta todo o pioneirismo da Santa Clara, em ser a primeira cooperativa em pagar o leite pela qualidade, em ser a primeira cooperativa no Rio Grande do Sul a estar recolhendo todo o leite de forma granel, quer dizer, fazendo com que se mantenha a qualidade da matéria-prima. Sendo a primeira cooperativa a obter o certificado do sistema ISO 9000, então, como cooperativa, como indústria no Rio Grande do Sul, a Santa Clara foi a primeira cooperativa a obter o certificado. Isso fez com que a Santa Clara pudesse estar comercializando de uma forma mais segura e comprovando a qualidade e os padrões da Santa Clara, certo? Também sendo a cooperativa a primeira a estar lançando um queijo funcional, como falei anteriormente, um queijo minas frescal, quer dizer, levando as tendências de mercado, sabendo que tudo começou com os produtos tradicionais, partindo pelos produtos light e light, e agora partindo pelos produtos funcionais. Esta é a tendência, este é o ramo que a Santa Clara vem trabalhando e vem inovando para poder estar num mercado tão competitivo como este e aproveitando a Agas para poder estar apresentando nossos produtos, então, aos nossos clientes, fortalecendo a imagem e melhorando o relacionamento com os nossos clientes. Vocês estão com quase 200 produtos? Sim, nós temos o nosso mix entre laticínios e entre frigoríficos e quase 200 itens que nós temos no nosso mix. Como falei, é toda a parte dos fermentados, que é a parte de bebidas lácteas, a parte dos queijos, que é a parte do temperchis, requeijão, minas, ricota, fundi, queijo lanche, queijo mussarela, nós temos também o temperchis, que eu falei anteriormente, os queijos nobres, que nós lançamos também, que é a parte do sansué, do fontina, do vaquino romano, do parmesão, então, toda esta linha. E na parte do frigo, toda a parte de cortes de carne, suínas, os embutidos, que é a parte de salame, copa, salsichão, quer dizer, toda uma linha para poder estar tendo todos os nossos clientes espalhados por esse Brasil lá fora. Essa é uma qualidade toda que começa na casa do nosso produtor, chegando até a nossa casa do consumidor. É uma credibilidade de 97 anos de história, quer dizer, é a cooperativa mais antiga do Brasil. Pioneira do setor. Pioneira do setor em atividade, quer dizer, é um século de história, trabalhando, proporcionando saúde e bem-estar ao nosso consumidor. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado e satisfação. E um abraço a todos. Obrigado a vocês. E um abraço a todos. Este é o Pneu Livre de hoje, direto da Expo Agas 2009. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom pra você. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Obrigado.